A CIDADE NO BRASIL Que deixa se influenciar o que as outras pessoas estão falando Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça Se você quer, se você tem um objetivo Foda-se o que os outros vão pensar O que os outros vão falar O que importa é o seu objetivo O que importa é você estar caminhando em direção Para a sua conquista Isso importa Se te mostrares frouxo no dia da angústia A tua força vai ser pequena Se você se entregar a problemas Se você for uma pessoa para baixo Você vai ter muita dificuldade De tomar atitudes fundamentais na sua vida Se os teus olhos forem bons O teu corpo terá luz Se os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso Não, a coisa está feia hoje Mas amanhã tem vitória O choro pode durar uma noite Mas alegria vem ao amanhecer Vai brilhar dia Vai brilhar dia para mim Quanto mais E maiores forem as suas atitudes Mais longe você pode chegar As atitudes que você toma na vida Vão determinar Que tipo de atitude a vida vai tomar com você Para mim tem por certo Que as aflições do tempo presente Não são para comparar Com a glória que em nós há de ser revelada Creia A fé produz ânimo Não fica parado Chora-me um grande Prostrado Corre atrás Sai daquele lugar Sai do lugar de sofrimento Sai do lugar de miséria Sai do lugar de tristeza Disposição Força de vontade Uma vida de coragem Intrepidez As vitórias São na proporção Da luta Que você passa Quanto maior a luta Maior também será a sua vitória O que você passa Vamo, oi? Vamo, oi? Ai, plausible a luta Vamo, oi? Ai,itions Caro-ci Vamo, oi? Vamo, oi? Tchau. Tchau. Tchau.